Amigos do canal, beleza? Todo mundo de boa? Eu tô de boa aqui Hoje eu vou, tô fazendo um vídeo aqui Mostrando a minha requisição Que eu tenho Meu pequeno arsenal Meus amigos tão me chamando já de Senhor das armas Não sei por que, mas tudo bem Tô mostrando aqui pra vocês A minhas queridinha Minha Ratsun Strike Edge, que é essa aqui No calibre 5.5 A minha pistola Bigman 4.5 Também E uma nova que eu comprei agora Nitro X1000 Também muito boa Aí eu comprei essas capas também aqui Muito boa, bem Forrada A nota fiscal de cada uma tá aqui Essa daqui também A nota fiscal tá aqui dentro Muito boas capas Tudo forradinha Tem a maletinha Que veio da Rossi Da Bigman Também tem aqui Um fumbinho da Snipe A lente de Da Da luneta Da Hero Aí eu comprei esse Mote Da CBC Só que Eu acho que Eu vou ter que trocar Não deu certo Ficou muito baixa a luneta Dá uma olhadinha lá Muito baixa E eu acho que Não vai aguentar o tranco Dessa carabina Eu acho que eu vou ter que Comprar um Mote É Anti-impacto Aquele que tem uma bolinha Que corre pra trás Eu tenho que comprar um desse Aí eu tenho minha caixinha aqui Com o chumbinho O WD Que eu sempre ando com ele Um corrosivo também Muito bom Pra limpar Limpar armas Também Tô aqui Tem um colimador Caseiro Que eu fiz Eu mesmo fiz Esse colimador Aí tem um chubinho aqui De tudo que é tipo Tem um desse aqui Vou focar aqui pra vocês verem Tem um desses Tem um esse Tenho esse Tenho esses aqui É o torpedo Tenho esses aqui Tá acabando Tem que comprar mais Tudo da Tecnogam Marca Tecnogam Tem minha flanelinha Pra limpar as carabinhas Tem outro monte aqui Tem bastante coisinha ainda Beleza pessoal Aí eu vou fazer o vídeo Com essa daqui Que eu não fiz ainda Coloquei a luneta agora Não sei se essa luneta Hero É 6x24x50 Vai aguentar um franco Nessa carabina Tô com medo de Ela quebrar Se quebrar Eu compro outra Não tem problema Vou comprar Uma bandoleira Pra ela Que não tem Ela tem os negocinhos Pra colocar a bandoleira Eu vou comprar ainda A bandoleira Essa já tem A bandoleira Da marca Rossi A Ratsun Strikehead Essa aqui Fez uma carabina boa Aí eu comprei Eu coloquei Esse red dot Né Só pra Enfeitar mesmo Dar uns tirinhos E é isso aí Pessoal Isso aí é Minhas Minhas Queridinhas aí Pra mim Se divertir No final de semana Beleza Vale aí Pela atenção De todo mundo Aí Um abraço Tamo junto Tchau